E aí galera, vim mostrar pra vocês a edição especial de 25º aniversário do The Color of My Love da Celine Dion, que saiu agora no fimzinho de 2018. Ele saiu em vinil de 180g, turquesa, lindo da vida. Tem uma coisa só, que eu confesso que eu fiquei assim, poxa, se ele era mais bonito, que é a bordinha branca. A bordinha branca era um charme, eu senti falta, podia ficar com a bordinha branca. Mesmo assim, só isso, não é nada. Gente, olha que lindeza, olha que qualidade, que resolução, que impressão bem feita. A lateral dele, com o Cilingue On The Color of My Love escrito na fonte certa. O CD brasileiro, ele é meio mal feito, né, porque ele é da época que não se investia muito no Brasil, então ele é feio. A gente tem um álbum com 15 faixas, que eu fiquei mega feliz, porque não é muito fácil você ter Just Walk Away. Inclusive, na época do lançamento, o mais comum desse vinil era ele ser um disco só com 12 faixas, assim, 3 músicas faltando. A gente tem o lado A, com The Power of Love, Miss Led, Think Twice, Only One Road. O lado B, com Everybody Suck My Baby Down, Explain Out, Breathe Emotion. O C, com When I Fall In Love, Love Doesn't Ask Why, Refuse To Dance, Every Man But I Lay. E o lado D, com No Living Without Loving You, Loving Proof, Just Walk Away De Love. A linda maravilhosa, fantástica, amo, apaixonadíssimo. E The Color of My Love, só apaixonando pra essa música desde que eu vi pela primeira vez, eu devia ter, sei lá, 15 pra 16 anos. A ideia era aprendiz de hipoque, e já gostava. Gatefold, gente, olha que lindo. O Gatefold ficou com as fotos do encarte, esse fundo verde musgo, essa coisa conceitual. E toda a parte de agradecimento e crédito do álbum. E principalmente, claro, pra quem não sabe, espero que saiba, mas se não sabe, vai saber agora. The Color of My Love foi o álbum onde ela cansou de esconder do mundo que ela e o René estavam juntos. Então aqui, ela fala, né? Por tantos anos, mantive o nosso sonho especial trancado dentro do meu coração. Mas agora está ficando poderoso demais pra mantê-lo dentro de mim. Então depois de todos esses anos, deixe-me pintar a verdade, mostrar como eu me sinto, tentar fazer você completamente real. René, você é a cor do meu amor. E o LV. Então foi aqui onde o mundo descobriu o que o mundo inteiro já sabia. A gente tem o envelopinho. Já é igual, olha só que eu falava, tá vendo? A com as letras. E B também. Mesma coisa. Com C. E D. A gente tem não só as letras, mas também pra cada música os seus créditos. E olha que coisa mais linda da vida que é esse disco. Essa coisa turquesa, linda, maravilhosa, fantástica. Com esse selo verde no meio. Que é igual ao selo do CD no mundo inteiro, menos no Brasil, que eu me recuso a mostrar que eu levou. A graça maior é... O tom do turquesa é a cor do nome dela na capa. Olha que lindo. Olha que pessoa inteligente que desenhou esse vinil maravilhoso. Eu não quero nada menos do que isso na maravilha que eu espero que seja o Lider Rescão. A senhora está me ouvindo, né, Dona Celina? Não, não está. Sei disso. Dona Celina, não interessa. Eu quero. Estou tirando pelos mesmo. Lado A. Segue o padrão de todos os vinis dela. É mesmo estampa pra tudo. Nossa, que coisa linda. Olha que luz bacana. Ai, gente. Foi acidental, mas foi tão lindo. Vontade de amoldurar, né? Mentira. Vontade de ouvir até furar. Ai, é muito lindo. O que eu mais estou amando desses relançamentos dela está no cuidado pra que o vinil proporcione a mesma experiência do CD em termos de controle gráfico. Isso é uma reclamação constante que eu faço aqui no canal. Vários lançamentos em vinil eles deixam muito a desejar. Olha, um pedaço do vinil. E os vinis dela estão num nível de competência e satisfação pro colecionador fantástico. The Color of My Love é um álbum maravilhoso. Tá, ok. Eu vou concordar com qualquer um que diga que é um álbum mega datado. Sei disso, né? Ele grita em 1993 a cada instante. Mesmo assim, ele ainda é um álbum maravilhoso. E vem com um downloadzinho do MP3 que é o verso do seu daqui que é óbvio que eu não vou mostrar. Todos os álbuns dela em vinil os lançamentos estão vindo com MP3. Galera, é isso daí. Edição de 25º do aniversário. Vale muito a pena, então adicione essa maravilha na sua coleção. E a gente se vê depois. Tchau! E a gente se vê depois.